Música Hei amigos, aqui quem falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês E hoje galera, pela primeira vez no canal, estou trazendo Glor.io galera Esse game aqui é um game muito viciante, onde você constrói uma vila Constrói NPCs pra estar te ajudando a buscar recursos E eu tô adorando jogar esse game galera, ele é muito legal Recomendação dos inscritos aqui no canal, muito obrigado a vocês que recomendaram Porque olha, sensacional esse jogo Ele lembra Momo.io, é um game bem parecido, só que a textura é diferente E ele tem algumas construções a mais também aqui diferentes Mas ele é a mesma coisa em relação a você construir aqui paredes pra proteger o seu vilarejo Só que aqui no caso você constrói ajudantes, né Por exemplo, temos aqui o camponês, né, que ele vai ajudar a gente a colher recursos Temos aqui o guarda que vai defender a nossa área E temos aqui o mercenário que vai me seguir pra estar batalhando com outros players, né Caso eu quiser Aí tem aqui a pedra da vida, onde se eu morrer, ela vai fazer com que eu ressuscite, né Mas ele custa bastante, ele custa 50 de comida e 100 de gold E temos também a torre A torre ela produz ouro pra estarmos conseguindo ficar ricos, né E eu fiz aqui 3 beds pra estar conseguindo comida Porque comida é muito importante pra conseguirmos camponeses, conseguirmos guardas, conseguirmos aqui mercenários E até mesmo pra fazer mais uma bed aqui no caso pra coletando cenouras Então é muito bom você fazer aqui no caso essas beds pra você conseguir cenouras Ao invés de você ficar caçando animais Mas de início é muito importante você caçar animais Basta você chegar perto e atacar E o porco, ele dropa uma carne de 7, galera E ali, eita, ali tem alguns guardas, hein, meu Esses guardas aí, ó Eles estão meio bravos E eu não quero me aproximar lá agora por enquanto Então, beleza Deixa eu continuar construindo aqui Porque aqui tem recursos muito bons aqui Como árvore e pedra São os recursos básicos pra gente estar construindo aqui parede de pedra Ou até mesmo de madeira, né Tem também aqui a porta que utiliza 25 de madeira e 50 de pedra O jogo é bem fácil, galera É bem fácil de se jogar E eu vou fazer aqui no caso Eu vou fazer aqui um camponês Ele vai ficar me ajudando aqui a coletar recursos Olha lá, ele tá pegando ali madeira E eu vou fazer aqui Deixa eu ver Eu posso fazer mais um desse aqui Eu posso fazer até 5 Então, no caso, vai ser o último Então, eu vou colocar ali o último Agora eu vou conseguir 25 comidas Aqui no total Então, eu não preciso ficar caçando animais Só de início, pra você juntar comida Você precisa caçar animais Depois, quando você faz sua primeira bad Você só vai aqui juntando os pontos Porque vai crescendo a cenoura Então, é bom você esperar crescer todos Porque daí, na hora que você coletar todos Vai crescer todos de uma vez, né Dessa forma assim, ó Tudo sincronizado, tá vendo? Então, beleza Enquanto ali meu camponês está pegando madeira Eu vou fazer um aqui Pra pegar pedra Será que ele colhe pedra? É, ele colhe pedra sim É só você colocar próximo Sabe o que me lembra esse jogo? Ele me lembra Age of Empires, galera Pra quem jogou já Age of Empires Sabe muito bem como que é Você colocar camponeses pra colher pedra Colher madeira E daí você vai fazendo as suas construções Pra estar te ajudando cada vez mais aqui No game, né Pra você cada vez ficar mais forte Vou começar a colocar aqui alguns guardas Olha lá, olha lá O que é isso aqui, mano? O que é isso? O cara simplesmente chega aqui Pensa que pode fazer isso Então a gente vem aqui E constrói mais um camponês Aqui pra estar trabalhando pra nós Só que eu vou colocar ele aqui pra cima Quanto que custa? Custa 12 comidas um camponês, galera Eita, o que é isso aqui, mano? Ah, é parceiro GD Sans É o Sans Eu conheço o Sans Mas o meu guarda automaticamente vai pra cima, né Pra proteger aqui o meu vilarejo, né Então eu preciso proteger meu vilarejo Começar a colocar aqui No caso, paredes Nem que seja de madeira, galera Mas é muito bom a gente estar colocando, né Então assim, você pode ir clicando ali Ou você pode ir apertando 1 Eu acho que apertando 1 é mais interessante, né Mas já acabou toda a minha madeira, né Eu não tô conseguindo muita madeira Porque eu preciso colocar mais camponeses aqui Apesar que só tem 2 aqui, né Só tem 2 que pode fazer Eu só posso fazer 3 guardas 2 camponeses E no caso, eu posso fazer 3 mercenários Pra estar me seguindo e batalhando, né Então eu vou fazer mais um guarda aqui Eu vou colocar esse guarda aqui em cima Esse outro guarda aqui Eu vou colocar ele mais pra cá Aqui no meio, assim, tá vendo? No centro Beleza Então eu tenho 2 camponeses 3 guardas Vou começar a fazer os mercenários Os mercenários são muito importantes aqui Pra estar me seguindo e batalhando Então vamos fazer bastante aqui Deixa eu pegar mais um pouco Cada mercenário custa 15 de comida Olha lá, já faleceu O cara veio ali, ó Não, acho que ele tá indo embora Deve ter ido embora, né Vamos pegar aqui mais um pouco de cenoura Pra construirmos mais um mercenário Pra estar me seguindo nessa grande aventura, né Eu posso construir até 3 Pronto Já estamos no limite Olha lá, vamos atrás desse cara aqui, ó Esse cara aqui, ó Que é perigoso, ó Esse cara aqui tá querendo... O que ele quer aqui, ó Olha lá, ó Pega, pega Tomou uma surra, galera Tomou uma surra de espada mole Sem dó E acabou morrendo, né Um dos meus guardas morreu Então vamos colocar mais um guarda aqui Porque assim Um guarda se vai E o outro nasce, né E beleza Vou colocar mais um guarda aqui, galera Bem aqui, assim, ó Se alguém tentar descer aqui Meu guarda vai pra cima Meus camponeses estão trabalhando ali Enquanto isso A gente... Sei lá Olha ali, ó Vamos acabar com esse guarda aqui, ó Acabamos com esse guarda Só que eu tenho que construir Eu tenho que construir Eu tenho que construir No caso uma torre E aí ele consome 40 madeiras e 40 pedras E essas torres Vai me gerar ouro Que vai ser muito importante, né E esse carinha aí Acho que ele quer fazer amizade, né E eu estou nível 3, galera Aqui é por nível, tá Os mercenários também me ajudam A coletar recursos Então os mercenários São muito bons Pra você ter por perto Acho que é um dos melhores, sabe Ó, já estamos com bastante madeira Graças ao trabalho dos mercenários, né Eu coloquei aqui pra eles Cortarem madeira Porque eu ataquei a madeira Então eles dão continuação Agora o que eu vou fazer Eu já tenho bastante madeira Eu vou fazer aqui uma torre, galera Eu vou fazer uma torre aqui Porque a torre vai me gerar ouro, né Então eu vou fazer a torre bem aqui, ó Será que eu posso passar por ela? Não, eu não posso passar por ela Beleza Tem um guarda ali em cima Eu tenho 4 guardas Eu tenho 2 guardas, né 11 foi Eu vou colocar esse outro guarda aqui, ó Pronto Colocamos o outro guarda ali Beleza Os mercenários estão empurrando ali O camponês O camponês está querendo trabalhar E eles estão ali atacando Beleza Eu ataquei a pedra Agora os mercenários vão atacar a pedra É como se fosse um comando dado a eles, né Nós atacamos aqui a árvore E eles vão continuar pegando o recurso da árvore Então é muito bom Só que eles têm um tempo, né Se você se afastar muito Aí eles começam a te seguir Então tá, galera Eu vou continuar aqui fazendo de madeira mesmo Eu só preciso que esse mercenário saia daí Eu tenho bastante madeira mesmo Então deixa eu continuar aqui fazendo Porque eu quero só proteger aqui Pra não ter invasão aqui E a gente correr perigo, né Olha só Já temos ali um perigoso Olha o perigoso ali, ó Tá vendo? Ele tá roubando minha comida lá, ó Tá roubando minha comida Vai roubar minha comida, não A gente pega aqui a comida na qual ele pegou Não toda a porcentagem Mas a gente pega um pouco de recurso Na qual ele tinha, né Então deixa eu continuar aqui, ó Vou fazer pra cima agora Eu posso fazer até 50 paredes Eu tenho 12 agora Deixa eu continuar aqui construindo Eu preciso de mais madeira Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, ó E até hoje, galera Jogando Eu vi o lobo A galinha E o porco De animais Eu não vi outro Se tiver outros por aí Eu ainda não encontrei Mas eu acho que são esses Que tem no mapa, né E do canto esquerdo Inferior Você pode estar vendo Um mapa Um mapinha assim É como se fosse um radar, né Você pode estar vendo por ali Você pode criar uma PT Então isso é muito legal E o porco tá entrando aqui, ó Tá entrando no conto do Godenot, ó Vamos atacar esse porco, ó Caiu no conto do Godenot A gente elimina E aparece aqui a comida E o porco dá 7 de comida, galera Então é muito bom Se você matar alguns porquinhos Você logo logo já vai ter Os recursos pra fazer Sua primeira bad, né Eu só não entendi muito bem Porque bad é cama Mas você pode plantar No caso Tenoura na cama, né Eu achei meio estranho isso Mas Eu não vou tentar entender, não Eu só vou jogar mesmo Porque o jogo é legal Eu já posso fazer até uma outra torre Eu tenho 120 de gold, galera Eu posso estar fazendo No caso Até mesmo Essa pedra da vida aqui Eu vou colocar ela bem aqui assim, ó A pedra da vida Eu posso fazer só uma, galera Então Se a gente morrer e ressuscitar Será que a gente vai poder fazer outro? Bem Eu não morri aqui Pra saber Mas a gente vai Continuar aqui Farmando Os nossos recursos Pra estarmos fazendo aqui A nossa vila, né Eu não quero fazer um castelo hoje Eu quero fazer só uma vila Porque Eu sou bem Humilde aqui hoje, né Ih, eu coloquei errado Quando a gente coloca errado O que a gente faz? A gente quebra A gente vai batendo aqui, ó Até quebrar, né Você pode ficar clicando Ou apertar o mouse E segurar Que uma hora ou outra vai quebrar Mas até que é bem resistente Essa madeira, viu, galera Bem resistente Tô curtindo bastante Agora quebrou Depois de um bom tempo Quebrou, galera Então é bem resistente Dá pra fazer bastante Então isso é muito legal, né Então Deixa eu pegar aqui Será que eu consigo Dar o comando Pra esses guardas? Eu posso tentar empurrar eles, né Bem Venham aqui, guardas Os meus mercenários Estão nível 2, galera Que legal, né Meu guarda tá nível 1 Bem, eu vou deixar esses guardas Aí pra fora mesmo Porque Já que eles não querem entrar, né Eu não vou ficar forçando Eles entrarem, né Porque eles Querem ficar ali fora Tomando ar, né Então deixa eles lá E se vocês perceberem, ó A porta abre Conforme a gente chega perto, ó Ela abre e fecha Olha que legal, não é mesmo? Beleza, galera Então Vamos descer aqui, ó A galinha aqui Bota ovos Isso é muito legal Se você conseguir atrair Uma galinha Pra dentro da sua vila Que foi que eu consegui aqui Você não mata ela Porque ela dropa ovos E os ovos dão 3 de comida Se eu não estiver enganado Agora dá pra bater aqui de volta E a gente conseguir O resto das madeiras Que faltam, né Os mercenários estão ali Arrumadinhos Daí a gente coloca aqui, ó Fizemos o fechamento Beleza Vamos continuar pegando aqui Que eu vou precisar de mais 50 madeiras E daí a gente já fecha Vilarejo Deixa ali os guardas ali dentro E a gente vai juntando aqui O nosso ouro, né Eu acho que a pontuação aqui É baseada na quantidade de ouro Então se você tiver bastante ouro Você entra no ranking Como a gente tá com 170 de ouro, galera A gente não entrou ainda Porque o décimo está com 326 Então a gente precisa trabalhar bastante Pra conseguir entrar ali Mas eu acho que Quando eu conseguir fazer todas as torres Aí eu vou conseguir bastante ouro, né Vai gerar bastante ouro E vai ser sucesso Agora eu vou terminar aqui De colocar a parede Dessa forma E agora eu vou começar Não acredito que o cara entrou ali, mano O cara invadiu Teve a coragem de invadir aqui Pra atacar Os meus camponeses, né Foi até bom Porque da... Opa, tem um... O que que é isso? Tem um morto aqui Ora só Ah, só tinha um de comida E aí, meus amigos mercenários O que vocês querem É que eu precisava Entrada mesmo Venham, venham Entrem, meus amigos Entrem Bem, um dos mercenários Ficou lá fora, né Eles tão bem burrinhos Pelo jeito, né Tá meio burrinho ali Eu não tô entendendo, mano O jogo ainda vai passar Por atualizações Então no futuro Ele vai ficar cada vez melhor Eu tô bem ansioso E eu vou fazer Mais uma torre aqui, galera Vou colocar mais uma torre aqui Vou colocar... Eu preciso colocar Mais um camponês aqui Pra pegar Pra pegar pedra Então deixa eu colocar Mais um camponês Eu vou colocar ele Nessa direção aqui Pra ele não atrapalhar Pronto Aí ele vai ganhando Cinco golds Cada torre Então a gente vai Colocar mais um Ali no meio Será que eu tenho Aqui pra fazer Quarenta madeiras Claro que eu tenho Só não tô conseguindo Colocar ali no caso, né Aí, consegui agora, galera Beleza Temos três torres agora A gente entrou no ranking Agora a gente tá aqui Em décimo Que legal, né A gente pode até Tentar fazer mais um aqui, galera Eu preciso de... Dá pra fazer mais um A gente pode colocar Até mais um aqui, ó Bem, aqui não vai dar Mas aqui vai dar Não, eu não tenho muito espaço Infelizmente eu não tenho muito espaço Pra colocar todas as torres, galera Mas beleza Pelo menos a gente conseguiu Fazer três torres Entramos no ranking E esse episódio aqui, galera É só uma introdução Só uma apresentação Do jogo pra vocês Se vocês deixaram Bastante gosteis aí no vídeo Eu trago mais episódios pra vocês Então senta o dedo no gostei aí Que dependendo do apoio de vocês Eu trago mais episódios Provavelmente eu vou trazer mais Porque eu gostei bastante E olha só O porquinho tá querendo entrar aqui, ó Vamos tentar fazer esse porco Entrar aqui? Não Ele foi embora já Eu ia tentar trazer ele pra cá Mas no próximo episódio, galera A gente vai fazer mais coisas Então aguardem o próximo episódio Muito obrigado a todos que assistiram Eu vou ficando por aqui Até a próxima Um abraço E falou Tchau Tchau Tchau